Rapaziada, é o seguinte, eu tava aqui no estúdio, né, mexendo aqui no computador, pensando já na live que vai ter hoje aqui pra vocês E aí, simplesmente, eu comecei a pensar num problema que apareceu no carro Pra quem não sabe, o carro, eu fui hoje sentar lá no carro e simplesmente o carro não ligava, não ligava, eu rotava a chave e ele não ligava de jeito nenhum Eu já pensei, meu Deus do céu, quando eu bati o carro, deu problema, deu problema, bateu alguma coisa séria, alguma coisa elétrica, alguma parte mecânica Não sei o que aconteceu, não vai ligar mais, achei que era só trocar a roda, eu troquei a roda, cheguei em casa, agora ele não liga mais Porém, mano, porém, eu tava conversando com meu pai e ele falou que pode ser o seguinte, pode ser bateria, na verdade, tem uma grande chance de ser bateria A bateria acabou, a bateria do carro, exatamente, pra quem não sabe, todo carro tem uma bateria, né, mesmo que os carros, mesmo que o carro ande com gasolina, com diesel, com qualquer coisa Ele tem bateria, tá, e essa bateria serve pra ligar o carro, pra fazer tudo funcionar, mesmo com o carro desligado, né, até pra ligar o carro precisa da bateria E simplesmente a bateria do meu carro acabou, acabou, e pra quem não sabe, não é só recarregar a bateria Quando a bateria do carro esgota por completo, ela estraga, exatamente, ela tem, assim, uma grande chance de estragar Não volta mais a ser o que era, bateria de carro não pode acabar totalmente, e a minha acabou E sabe quanto que é pra comprar bateria nova? Uns 400 reais, mano, 400 reais pra comprar a bateria nova, mano, pra carro E eu vou ter que comprar uma bateria nova E aí eu fiquei pensando, mano, como que essa bateria acabou, velho? Porque normalmente a bateria acaba, quando você acende uma luz no carro, por exemplo, ou quando você deixa o farol ligado, desliga o carro, sai e deixa o farol lente ligado Quando você deixa o rádio ligado, por exemplo, isso aí gasta a bateria Só que teria que ficar muito tempo o carro parado gastando isso pra realmente acabar com a bateria inteira E ficou, mano, provavelmente ficou Mas não fui eu, mano, não fui eu, eu não fiz nada disso Eu não fiz nada disso, eu nunca deixo nada ligado, mano, eu sempre desligo tudo Aqui onde eu moro, por exemplo, quando a gente deixa, por exemplo, o farolete do carro ligado alguma coisa Os vizinhos tiram foto, mandam no grupo do condomínio pra todo mundo saber E falam assim, ô gente, tem esse carro que tá o farolete ligado Eu ia ver, eu ia descer, eu ia arrumar, eu ia desligar Ou seja, não foi isso, mano Provavelmente, eu sei quem foi E eu vou lá cobrar agora, olha só Amor? Oi? Tudo bem? Tudo, eu acho que eu vou no banheiro Por que você vai no banheiro? Ah, você já sabe o que aconteceu, né? Eu quero fazer xixi Você já sabe... Amor? Amor, você já sabe o que aconteceu, não sabe? Eu não sei não Amor? Eu não sei Deixa eu te falar Você viu que eu desci lá embaixo e tudo mais Eu não vi nada E tive um problema com o carro? Você viu, não viu? Teve um problema Tive Sabe qual que foi o problema? Eu não sei, mas eu tô muito apertada Não, tá não Mentira Deixa eu te falar O problema que deu no carro é que ele simplesmente não quer ligar mais Não quer Você tá zoando? Exatamente Sabe o que que deve ser? A bateria, menina Você acredita? É porque você fica usando demais Pode ir lá se ligar E eu vi que isso Eu vi na internet hoje Que dá problema Posso te mandar o link Dá problema na bateria? Uhum É Você sabe o que que dá problema na bateria? O que? Deixar luzes ligadas Deixar rádio do carro ligado Não, ninguém faz mais um buiça aí não Deixa eu te fazer uma pergunta Quem que gosta de ficar ouvindo música no carro? Sei não Eu ponho no meu celular e desligo depois Agora você deixa mesmo Amor Você foi lá pra ele e deixou ligada a bateria Amor Aí o treinamento hoje Mas também posso falar O carro tem muito tempo Amor Então o que que acontece? Todo mundo sabe que foi você Amor Amor Jair Eu sei que foi você Amor Eu sei que foi você Não A culpa é sua Sabe por que que a culpa é sua? Porque eu não ligo o rádio do carro Deixa eu ver o carro Eu não ligo Não, não vou deixar Não vou deixar É que o carro é antigo Aí você anda muito com ele A bateria já acaba É normal É natural A bateria é igual a bateria de celular Depois de anos ela Tá, deixa eu te falar O carro acabou a bateria Eu não ligo o rádio do carro As luzes do carro não estavam ligadas Porque senão todo mundo do condomínio ia me avisar E eu ia descer e arrumar Ou seja, a única opção Que você já fez outras vezes Mas eu vi antes da bateria acabar e te falei Só que dessa vez eu não consegui ver Você deixou o rádio ligado Depois de ouvir música Pode confessar, vai Confessa Confessa Todo mundo sabe, amor Não tem como ter sido eu Não tem como Eu Eu Você deixou? Deixei mesmo Mas foi sem querer Mas não foi 100% Não, deixa eu te falar Deixa eu te falar Você sabe quanto que isso vai custar? Amor, não foi 100% a minha culpa Você sabe quanto isso vai custar? Isso vai custar simplesmente 400 reais Ai, eu adoro aqui É 400 E sabe quem que vai pagar esses 400 reais? Você Eu? Amor, o carro é meu Mas não foi eu O carro não é meu Não, peraí, peraí Acontece Não, acontece realmente E quando acontece tem que arrumar Você concorda? E quem que arruma? O dono Do carro Porque eu não faço sentido Ô gente, ela é esperta, velho Ela é esperta Quem arruma não é o dono não Quem arruma é quem estragou É quem é o dono Não, inclusive quando tem batida na rua O culpado da batida é que arruma os dois carros Não Ele é cliente da batida E outra É o dono Tá, deixa eu te falar Deixa eu te falar Você é o dono Você A culpa foi sua Não, não foi minha Você já desgastou a bateria Aí aconteceu um pequeno acidente Que eu deixei ligado Meu amor, eu não desgastei a bateria Só porque quando o carro tá ligado e girando Ele tá recarregando a própria bateria Ou seja, a bateria ela nunca tá desgastando Só quando o carro tá desligado Não concordo Se chegou a bateria a acabar É porque o carro tava parado Sem ligar E você deixou o som ligado Eu não concordo Por quê? Você desgastou toda a bateria E depois por um pequeno acidente E jogou a copinha Amor, amor Galera, comentei Amor Foi um pequeno acidente E por que você tá gravando isso? Eu tô gravando Sabe por quê? Não vou te falar Porque aí Eu chego lá no meu Instagram Por exemplo Eu falo Não, galera A bateria do carro estragou Vou ter que comprar outra Aí a galera acha que é culpa minha E fica assim Ah, Brené, você deu mole também, né? Pô, não sabe como é que funciona o bateria Não sabe como pode deixar o negócio ligado dentro do carro Agora eu quero deixar registrado aqui Que a culpa não foi minha A culpa foi sua E quem vai arcar com isso? Vai ser você! Não Não, vai ser você Não vai não Olha Eu não vou te dar meu cartão Não precisa de cartão não Eu te mando o boleto Você paga Não, meu pai Tá bom? Sabe por quê? Não foi minha culpa Gente, ela ainda tem coragem de falar Que a culpa não foi dela Olha lá Como dia tá bonito Deixa eu te falar Inclusive, eu tive que pegar outro carro E deixar aquele carro lá com meu pai Porque meu pai vai ter que comprar uma outra bateria Vai colocar outra bateria nele Eu vou ter que pagar, né? Só que na verdade Quem vai pagar não vai ser eu Vai ser você E eu tô com outro carro Tô tendo que rodar com outro carro aqui Porque aquele carro já era Aquele carro já era não A bateria daquele carro já era E por culpa sua Quem pediu pra arrumar? Por quê? Você Deixa eu te falar Eu só pedi pra arrumar Porque eu tenho que usar Eu preciso do carro pra ir nos lugares Não, você que tem que arrumar Você que usa mais Nossa, velho Você não vai arcar com as consequências desse carro? Com as consequências Gente, ele gastou toda a bateria E quer jogar com o priminho Nossa, amor Não, você acabou de conversar com você, velho Você acabou de conversar Eu paro metade e você é metade Mas eu não fiz nada Por que eu vou parar metade? Você usou o carro O carro é seu Você que usa Mas se eu não tive culpa Da bateria estragar Não Não, exatamente Eu não tive culpa Metade e eu metade Não, amor Não é justo isso De verdade É justo e ponto Ó, galera Vocês acham justo isso? Pô, ela que estragou Eu que vou ter que pagar Volta aqui pra mim Vamos colocar no comentário O Brennan vai fixar no comentário E vocês Não vou Vai sim Quem Ó, a quantidade de like que tiver Se tiver mais like Ele paga Se tiver mais comentário Eu pago Combinado? Então tá Eu vou comentar assim ó Quem tem que pagar o carro Isso Se tiver mais like do que comentário Eu pago Se tiver mais comentário do que like Você vai pagar É justo então? Se tiver mais comentário Eu pago É justo E outra coisa Na live de hoje Eu vou perguntar a galera também Quem vai ter que pagar Ainda vou fazer uma enquete Pra galera votar na hora E você vai estar lá do meu lado Pra ver E aí eu quero ver Quem vai ter que pagar Se vai ser eu Se vai ser ela Porque sinceramente Rapaziada Pô A bateria do carro estragou Mano Eu não consegui ligar o carro Amor Você tem noção Que eu tive que ir lá no banco Resolver coisas Sérias Importantes Relacionando o valor do dinheiro E eu não consegui Por causa do carro Eu tive que ir de Uber Acidentes acontecem Amor Eu tive que ir de Uber Acidentes acontecem Não, isso não foi um acidente Isso foi sacanagem Na verdade é o seguinte Pelé Foi um acidente Não, não, não Eu te pedi desculpa Calma, calma Não, não Tudo bem, relaxa Isso acontecem Realmente é um acidente Acontece Eu também já cometi vários erros Tudo mais Mas eu arquei com os meus erros Tá, mas a galera que vai dizer Quem vai arcar Você vai arcar com seus erros? A galera vai dizer Porque eu acho que tem que ser metade Metade Quem sabe a galera deixa metade de comentário Metade de like Rapaziada Amor Me dá uma ajuda aí Não, não vale pedir Não, tô pedindo Não, não fiz nada Rapaziada Me ajuda aí Rapaziada Eu vou voltar aqui Pro meu computador Aqui, ó Sinceramente Já vou começar aqui Ó Vou ver o preço da bateria Só pra vocês terem uma ideia Olha isso aqui, rapaziada Tem várias Tá vendo? Mas olha só Ó 360 Essa aqui é 65 Eu não sei se funciona Não sei se Como é que funciona Mas ó 350 311 Tá vendo? 498 Tem vários pesos 420 E eu não vou colocar Uma bateria ruim No meu carro, né? Então tem que ser Uma bateria boa Pra durar Pra ser uma bateria boa Que não estrague Fácil Então tem que ser Essas baterias caras mesmo, mano Que é a que tava, né? O certo é colocar A mesma da que tava Não a marca E a marca que tava Era uma marca muito boa Era uma das melhores marcas Na verdade Então é o seguinte, velho Vai ter que pagar Sim Se vocês me ajudarem E comentarem bastante Lá no comentário fixado Tá aí embaixo agora Ela vai ter que pagar Entendeu? Então por favor Dá uma ajudinha Tá? Deixa bastante like aí Pra ajudar Pra dar um grau Pra dar uma ajuda A Natália A Natália não quer se responsabilizar Mas vai depender de vocês Fechou? O canal dela Tá aí na descrição Pra vocês verem as gracinhas Que ela faz comigo lá Entendeu? É trollagem que ela chama Mas eu chamo de gracinha Porque é show Entendeu? Não cai nenhuma Mas ela acha que eu caio E tem trollagem aí com ela No meu canal também Tá? Me segue no Instagram também Arroba Brenner E a Natália também O Instagram dela Tá lá no canal dela Fechou rapaziada? É isso Deixa eu continuar fazendo minhas coisas aqui Até o vídeo de amanhã E a live de hoje à noite Até a live de hoje à noite E amanhã tem vídeo também Meio dia E live de noite também Enfim Aqui nesse canal é isso Vídeo todo dia E live todo dia Fechou? Tamo junto rapaziada Um beijo Até a próxima Falou e tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri